Música Começa impressionado Começa bem truncado Bônei, gira de gol GOOOOOOOL Da Soeva Lucas Camisa 73, o nome da emoção Resta saber que se no chute cruzado do Bônei Ela já tinha entrado ou não Mas de fato que a bola entra O Bônei girou, bateu cruzado E o Lucas, desvia pro furo da rede Volta de novo o André A Soeva, aí fechando ali os espaços Pro time do Marreco não sair jogando Aí marcação, pressão Chegou a ditada, bateu no gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Da Soeva Eu avisei, é dele Romarinho Deu certo essa marcação, pressão da Soeva Foi empurrando pra trás Foi indo pra trás Foi indo, indo, indo Até que, ó, roubou a bola E bateu pro fundo do gol GOOOOOOOL O Marinho Paulinho Olha de novo o time da Soeva Deu gol GOOOOOOOL Cerrado E o Cauê E o Cauê Soou Com a pancada Passou aí embaixo do goleiro Rafa Esse passe aí meio na fogueira Mas deu certo Tem liberdade Cruzou dentro da área Tocou pro meio GOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL